E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carvalhos um bom dia aqui é o tal do medigo eu tive uma ideia a ideia é o seguinte deixa eu botar isso aqui em hard E aí A ideia é o seguinte É uma nova série de vídeo chamado Pô não tem o nome ainda E vocês sabem que eu sei gravar vídeo cara eu sou profissional O vídeo fica um pior do que o outro cara isso é arte Né O negócio jogando para comparar Pronto aí o nome legalzinho Jogando para comparar a gente vai fazer o seguinte Tá saindo tanto remake tanta coisa assim que tipo tem jogo antigo exemplo O Wild Guns E saiu um tempo atrás o remake né Que é o Wild Guns Reloaded E eu quero jogar para comparar Eu já joguei só que eu quero mostrar a vocês Então a gente vai fazer isso a gente vai jogar para comparar a nova série aí Bora ficar só repetindo que quem sabe gruda Vamos começar a cavalheiros Já da fase por fase né Espero que os vídeos não fiquem muito grande Mas esse é o Wild Guns De Super Nintendo um clássico Um dos meus jogos prediletro Ele tem o Wild Guns Reloaded que é tipo um remake né E saiu primeiro pro Play 4 Eu achei que ia ter que comprar um Play 4 Pra poder jogar Mas ainda bem que não Mas agora dá uma olhada Como é que eu apresento esse jogo a você que não conhece o Wild Guns Agora você me pegou Deixa eu dizer Pelo menos a história Eu sempre achei até aquele capítulo da lei da justiça Que o cara vai pro... Vai tipo pro passado né Usando tecnologia do futuro Imagino que eu tenha uma coisa parecida com essa história desse jogo Nada confirmado Só teoria mesmo Tais que eu faço E agora vou me obter Meu meu comentário é muito bom cara Na boa Eu contarei um deles Meu deus É um... Onde a gente aprende De repente fazendo muito Então vamos fazer... Pô já esqueci o nome da série nova Jogando pra comporando a ponta Lá isso ai mesmo A gente vai jogar uns remake Os originais do remake Eu tive essa ideia jogando Doom 64, e eu digo, pô, eu tô meio que fazendo o Remake de Doom 64, né? Ou melhor, modificando o Remake que foi feito, que é o Brutal Doom 64. Eu tô fazendo o meu próprio mod em cima desse mod. Eu pensei, pô, vou fazer. Vou jogar o Doom 64 original. E depois eu jogo o Remake, fase por fase. Acho que fica interessante, né? Mas eu quis conversar tudo antes, quando o meu jogo foi de letra, eu tô com o Remake aqui que tá com um tempinho, eu quero tirar a poeira. Vamos ver se fica legal. Até pra ver fase do jogo, né? O Projeto em City, a gente vai só ela. Um quando, fase por fase, pra poder ver. Eu vou apresentar o jogo, o cara fala nada do jogo, só larga bala. Vai jogar lado a lado, porque tem aqueles índios de comparação? E que botam só o joguinho um do lado do outro e ninguém fala nada, hein? Você termina sem entender também? Pô, tem um gameplay, né? Pra bom entender, pra bom entender, dou minha imagem embaixo, é que isso aqui é um gameplay completo, né? Sei que o senhor que está vendo isso aí agora no momento é um cara muito intelectual, porque, né? O cara está no canal do Medigro, o cara é considerado mesmo. Obrigadão, Cavalheiro, você que está vendo isso aí. Está dando risada de minha cara no momento, porque o cara não sabe como é taporninho. Meu Deus. Onde a gente aprende, Cavalheiros? Meu Zé Bonitinho, tá? Eu lembrei um dia desse que eu chamava esse cara de Zé Bonitinho quando era criança. Comecei a chamar de Nick Fury, ele tem um taporninho. Agora que dá pra ver em HD, apó. Eu meio que não dá pra ver, não, né? Tem gente ver no remake, porque aqui é o... Jogando pra comparar, eu tenho que dizer, eu tenho que ficar dizendo pra poder lembrar o nome da série e decorar. A questão da de Choga é muito foda, cara. Esse jogo, velho, quase... É um ombro-prima, pô. Defeito, qual é o defeito isso aqui? Tem que lançar um salmão. Que fácil. A primeira diferença que a gente vai ver no remake, né? Os chefes estão... Tá todo mundo bem pegando, acredito que eu morri com esse cara, não, velho. Ainda bem que aqui não é a questão da gameplay, hein. É só introduzir vocês ao jogo e... Pô, que vacilo, velho. Apelão, cara. Só porque eu tô filmando, ele nunca fala assim. Até quando tá com a câmera ligada, ó lá. O cara tá se enxerindo, que babota. O que é o Gordinho Metralha? O que ficou de nome, Gordinho Metralha? Pronto, mas não perca a cabeça, não. O cara tá aí... Perdendo a cabeça por besteira. A piada aqui, eu vou... Eu vou ganhar skin de ouro usando essa piada quando... Quando eu usar ela um milhão de vezes. Falta bem pouquinho, hein. Mas, ó lá, essa foi a primeira fase do New The Guns, né? O nome dela é Carson City. E é o seguinte... Deixa eu ir pro menu aqui, rapidão. Menu de seleção de fase. Aê, beleza. Porque tem quatro fases e tem uma coisa no remake que tem que mostrar também. Aí, eu vou dar uma pequena pausa no vídeo. E já voltar com o remake. Aí, a gente jogar a primeira fase novamente. E vejo vocês já já, Cavalillos. É esquisito, o cara não sabe cortar vídeo, hein. Aí, corta desse jeito. Pra vocês vai ser bem rápido, pra mim vai dar uma demorada. Mas, já já eu volto. Estamos de volta. Ou melhor, né? O mesmo vídeo, o cara não sabe pausar. O cara é um macaco mesmo. O maldito de um babuíno. Ah lá, mas... Eu tava com um erro agora há pouco. Mas agora tá pegando de boa. Tem que dar uma diminuída no volume. Imagina. Pô, a skin é muito chata, hein, cara. A skin para... Me encher o saco. Eu adoraria. Sem contar que tive que atualizar a skin todo dia. Mas deixa eu reclamar disso não, porque, né? O cara só vive reclamando disso. Preciso atualizar realmente todo segundo, cara. Duas vezes do dia até, hein. Mas vamos lá. Aqui é a Wild Guns Reloaded, que é o remake de Wild Guns. Wild Guns, né? Não sei. Não manjo os inglês, não. Quem foi que disse que eu manjo? Ah, lá, saiu em 2017. Da Natsumi Atari. Não sei se Atari que comprou a Natsumi, mas a Natsumi comprou Atari. E Atari tem aí da falência um tempo, né? Ah, vamos jogar. E aqui, a gente foi outro no Hard, e a gente vai esse no Fácil. Eu pô, o Remake só joga do Fácil, cara. Não, velho. É porque é o seguinte. O remake tem uma coisa nova aqui. Dependendo da dificuldade, as fases que você escolhe mudam, né? E as fases do jogo original estão aqui no Fácil. Ou seja, o Hard do outro é o Fácil desse. Já pode ver que tem uns personagens novos. Dois, né? Agora dá pra jogar de quatro personagens, né? Só dá de dois. E agora tem quatro personagens pra ser um pra cá, velho. O Bullet é um cachorrinho com um drone, mó legal. É muito bom pra gritar nisso, né? Jogar. Mas eu acho que o volume tá melhor, hein? Não é só gritar. E tem a Doris. Então, dizem que é uma feminista, né? A piada não é minha, que é longe de mim, cavalinhos. A piada não é minha, mas deixa eu usar, hein? A Doris é a feminista, que é o melhor personagem do jogo, se você tá ofendido aí. É a melhor personagem do jogo, ela mata o chefe rapidão. A gente vai com o Clint, porque não é que tem ido no vídeo original da La Carson City com o Clint. Vamos continuar. Eu espero que esteja gravando. Mas olha lá, agora em HD dá pra ver muito mais da tela. A música também tá refeita. O que é que ele não para lá que está ali no fundo, né? Ela tá pegando. Pô, eu desacostumei a jogar, tá jogando outra. Ela não é jovem, né? Não. É isso. Que make, rapaz. Arma nova? Tipo, não deu pra mostrar todas as armas ainda, né? Mas olha, essa aqui é nova. Arma laser. É muito boa, não. É nova, né? Comentário por tudo excelente. Eu sei que é o mesmo vídeo, mas eu quero que não se sabe pausar. É que eu mando um comentário também, né? Um comentário legal. Comparar. Outra coisa de novo, essa parabéns de satisfeira. Agora tem essa onda de pontuação online, né? O que foi no entendo do meu jogador online? Você não pode mandar sua foto da sua população, né? Naquele tempo, tem que ir na internet, velho. Eu montei energia na minha cidade, velho. Mas agora você pode mandar sua população online. Pai, aqui já teve em primeiro lugar, mas esses caras começaram a usar uns cheats aí, né? Destronaram o rim. Eu era bom de marcas. Eu acho que ainda tem um vídeo no meu canal. Eu tava pegando o Top 1 contra os Space Majors. Eu não tô pegando o Top 1 contra o Bullet. Mas aí eu parei. Porque, né? Não, não. A percepção é muito justa. Esse cara aí tem um estilo ligado, né? Mas logo nesse jogo tá bonito, cara. A Natsune tinha feito tanto jogo bom pra Super Nintendo. Fizeram o Pop Rock, né? Que é aquele Kiki Kaidai. Fizeram... Imagina que eles deram aquele Power Rangers também. Só que não foram creditados, né? Que eu sábado ainda é o que eu falo. Mas parece que tem jogo deles, acho que é só assim. Mas tá ficando aqui naquele momento. Mas sumo. A Haverstein B1, né? Imagina. Ah, é... Ninja Warrior, isso que é muito boa, velho. E também tem um remake parecido com esse. Mas é bem, ele só que não saiu o Pop Rock. Tem que ficar até um shoot pra poder gravar o jogo. Eu não gosto muito daquele Ninja Warrior. Ninja Warrior, isso. Então. Ele é muito bom. Vamos ver, vamos ver o que é feito é certo. Os cavalheiros do Otis estão jogando para comparar. Compar, acho que eu decorei. Não mudou muita coisa não, amigo. Pô, dá para ver agora que está em HD. Vamos para a senhora que tem. Agora quer saber quem mudou? Quer saber quem mudou? Olha lá. Pô, de nome. Pô, de um metralho, o bicho está massa, né? E a música, cara, olha esse jogo ali. E ele está enchido. Enchido, ele. Agora ele dá uma pauta, não é a melhor coisa? Está acostumado com o outro. Falta uma missão agora. Esse jogo está bem difícil. Realmente um fóssil é o único que isso do outro. E acreditar, quando chegar na aceração de paga, a gente tem que ver. Olha lá, ataque novo dele. Dá um também ousado. Mas não perca a cabeça, não. Pô, duas vezes no mesmo giro é demais, né, cara? Uma por live, beleza. Mas duas vezes no mesmo giro. Eita. O zãozinho não está mais modesta, não. Só o brogo acorda esse miserável. Oh, yeah. Agora eu mostro o corpo todo do cara, ó. É um saradão. Begora franga, me beagle. Mas lá lá, cavalheiros. Está vendo a seleção de fase? As quatro fases que tem aqui, as quatro fases do outro. E esse foi o Jogando para Comparar. Episódio 1. Fase 1. Eu vou fazer fase com fase desse jogo. E eu acho, né? O que está bom, Silvio. Se você gostou, por favor, deixa o like. Eu não gosto de pedir like, não, né? Mas o YouTube parou de recomendar meus vídeos. O canal está terminando de morrer. Mas obrigado a você que assistiu até aqui, cavalheiros. E a gente vai jogar para comparar o jogo completo. Mas não sei como é que eu faço. Eu minimizo isso aqui. Eu descubro depois. Muito obrigado, cavalheiros. Até a próxima.